Chegou! Ok! Parece um bom do Valvão. Oh! Ok, ok, bomba! Boa noite, Valvão! Torcida brasileira está desconfiada que o Valvão Bueno quer calar a boca de uma mulher comentarista da Globo da Copa. Eita! 21 horas, 100 minutos no ar, TV Fama. Alvivaça nesta quinta-feira para todo o Brasil. Já adiantei, Nelson, o gol de amanhã do Brasil, hein? Exclusivo, você vai saber qual gala global mudou de status de relacionamento. Juntou já as escovas de dente com outra famosa. Quem é ele? Como está o relacionamento deles? Você vai saber daqui a pouquinho. E o seu, Fefito, como está a sua vida amorosa? Boa noite, Fefito. Tronteiro por opção dos outros. Sempre. Você nem o que falar, né? O Brasil não precisa desse trauma, entendeu? Deixa só ter. Mas não se acostuma, hein? Ah, não, não, não. Estou aqui mentalizando para o amor voltar, né? Aquela coisa. Mas olha, enquanto o amor não volta, a fofoca vem. Não vai faltar fofoca aqui, não. TV Fama está on! Bom, e a gente tem um cardápio bem variado. Dá uma olhada nos nossos peixinhos. Hoje, no TV Fama. Inédito! Funkeiro famoso fará tatuagem para ex. Problema de saúde. Anitta é internada às pressas em São Paulo. Quinta-feira, 1º de dezembro. E o TV Fama está no ar. Ok, ok. É 1º de dezembro. Daqui a pouco vou dar uma receita, Budia, primeiro para você. Veja agora. Jornalista Global deixa a emissora após 40 anos, hein? Veja também, notas da fama, fim do ciclo, para Isis Valverde. Ela se despediu de quem? Acabou! Isis Valverde usou sua rede social para se despedir. Se despedir de sua próxima personagem no cinema, a socialite Angela Diniz, que foi assassinada pelo próprio marido, Doca Street. O crime aconteceu em 1976, na Casa de Praia, em Angra dos Reis, e chocou o país. Nas fotos, Isis aparece ao lado de parte do elenco, como Gabriel Braganunes, que faz seu marido no longa, e Bianca Bim. Sabe o que mais atrai Yasmin Brunet em um homem? Se você respondeu corpo, sorriso, pé ou mão, já errou. A modelo abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e mandou na lata. Eu gosto de cara que não mente, que fala a verdade, que tem caráter. Em ser fiel, ser leal, mas assim, ser verdadeiro e independente, ser sincero. Gente, mentira assim, a forma de me perder em um segundo é mentira. O pai tá on. Márcio Garcia mostrou que está com tudo, mais do que em cima, no auge de seus 52 anos. Como o apresentador mesmo escreveu, show preguiça, o coroa tá on. E nós também, super on. Só pra te ver, Márcio Garcia. Silvia Pfeiffer está namorando. De acordo com Fábia Oliveira, a atriz estaria em um relacionamento com o renomado cineasta Bruno Barreto. Silvia foi casada por 38 anos com o empresário Nelson Chama, com quem teve dois filhos. E viva o amor! Tô na tua! É assim que Thales Bretas está se sentindo atualmente ao lado do namorado, o cantor Silva. Aliás, o viúvo de Paulo Gustavo publicou a primeira foto de Silva em sua rede social durante o show que fez o Rio. E viva o amor mais uma vez! E pra fechar, vamos de fofurice! Salva o amor, meu amor! Salva o amor, meu amor! Maria Alice, filha de Virgínia e Zé Felipe, começou a fazer birra para os pais porque queria ir pra fora de casa. Só que ela acabou mudando de ideia quando viu o papai a imitando. Sim, amigos, Zé se jogou no chão e fez a mesma coisa. Conclusão, Maria Alice começou a brincar com o pai e parou de chorar. Ai, que delícia, gente. Isso aqui, bem aqui no meio. Doan, coisa maravilhosa. Agora, olha, quer assistir novo, jovem? É só ganhar prêmio no redetvplus.com.br Porque por R$ 5,00 por semana você concorre ao smartphone, fritadeira elétrica e até um carro de R$ 400,00. Quer saber mais sobre ele? Então vamos ver sobre esse carro do futuro. Aqui na RedeTV, você se diverte o ano inteiro e ainda ganha presente de final de ano. O Volvo XC60, um carro híbrido de R$ 400,00, pode ser seu. Aproveite agora mesmo pra concorrer. É só capturar o QR Code ou acessar o redetvplus.com.br Assine por quantas semanas quiser e concorra a esse carrão. Quanto mais cedo você assinar, mais chances tem de ganhar. Sua felicidade depende só de você. Acredite. Redetvplus.com.br O maior festival de prêmios do Brasil. Kiara, o que você está fazendo no Catar? O Ari sabe disso? Brincadeiras à parte, Jade Picom desfilou toda a sua beleza pelas ruas da cidade. Com um look de milhões, mas com um portadinho, né? Lá não pode mostrar demais, não. Rafa Kalimann também já está por lá. A influenciadora contou que passou por alguns probleminhas durante o voo. São 12 horas. E ela contou que passou mal, com muito enjoo, mas disse que já saiu de casa assim. Desejamos melhoras e... Deixa pra lá, né? Vocês pensaram a mesma coisa que a gente? Será? Felipe Prior realizou seu grande sonho e ficou cara a cara com seu ídolo, Ronaldo Fenômeno. Olha a foto aí. O encontro aconteceu por acaso no hotel em que o ex-craque da seleção está hospedado no país. Finalizando, Galvão Bueno, que está em sua última Copa antes de pendurar a chuteira, está sendo criticado por supostamente ignorar os comentários de Ana Thaís Matos durante as narrações. Os dois estão trabalhando juntos durante os jogos da Copa. Vamos ficar de olho, porque amanhã tem jogo! E bora, Brasil! Ok, ok, essa você vai querer saber agora. O segredo da Lívia Andrade, tratamento para levantar, aumentar o bumbum. E a Vanessa Diacomo, que está fazendo a Leonor da novela Travessia, tomando uma cachoeirada, debaixo da cachoeira. Estamos chegando, hein? E que isso! Vamos de musas? Está começando mais um Giro com Nossas Beldades. Como Vanessa Diacomo. A atriz não tem muito costume de postar fotos sensuais. Mas abriu uma exceção e encantou os fãs. Usando um biquíni preto e tomando um banho que parece ser em uma cachoeira, a morena mostrou uma silhueta impecável. Ah, mamãe, aí está batendo um bolão, né? Giovanna Antonelli, somos só aplausos para você, mulher. A atriz postou uma sequência de fotos onde aparece usando uma jaqueta jeans, sem nada por baixo. E uma calcinha cueca preta. Maravilhosa! Dali, delegadero! Cláudio Hanna foi flagrada pegando uma praia. Aos 59 anos, a atriz mostrou que continua linda dentro de um biquíni vermelho de lacinho. Agora vamos flutuar com esta super gata, Milene Domingues. Usando um biquíni branco, a mãe de Ronald mostrou suas belas curvas e chamou a atenção com a cinturinha fina. Ah, essa cápsula aí é para relaxar. Delícia, hein? Dá licença que a embaixadora está chegando. Andressa Suíta publicou uma série de fotos de biquíni para uma campanha, deixando seu belo corpo à mostra. Lívia Andrade resolveu empinar mais o seu bumbum. E para isso está fazendo um tratamento. Acontece que a calcinha usada para a primeira sessão era minúscula. E põe minúscula nisso. Estamos ansiosos para ver este resultado. Ariane, sua dadadinha. A ex-BBB resolveu fazer uma graça com seus fãs com esta sequência de fotos espetaculares. De biquíni laranja e toda lambuzada de bronzeador. E a gente fica aqui, ó, só babando neste corpo mais que perfeito. Tem brasileira torcendo pela seleção direto das Maldivas? Bruna Biancardi, ex de Neymar. Usando um biquíni nas cores verde e amarelo, Bruna mostrou que está mais do que pronta para nosso verão. Ah, pena que acabou, né? Mas amanhã tem mais. Ó, o TV Fama fica por aqui. Amanhã a gente se encontra às nove e meia da noite, no mesmo parte do canal. Vai Brasil, hein, Fefito? Torça, torça, você vai ficar. Amanhã estamos comemorando a vitória, hein? Quero todo mundo aqui. Se Deus quiser. Um beijo. E tem a fofoca da Copa. Ah, é. Exclusivas para vocês. Beijo, fiquem com Deus. Boa sorte, Brasil. Tchau, Brasil. É nóis amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.